Estamos na Debrecia, no nosso querido Faixa, que a gente já veio aqui, né? A gente já veio almoçar aqui e que, por sinal, é um lugar incrível para você reservar para o Natal, para o Ano Novo. Vamos lá. Tudo menos bola. Jornal Extra do Rio, ó. Modelo atira na própria genitália por acidente quando se exibia para clientes via webcam. A verdade é que o pessoal hoje está vendendo muito esse tipo de coisa. OnlyFans, OnlyFans. Mas ela foi revólver? Foi revólver. Acho que ela estava brincando e, sem querer, acidentalmente acertou a própria vagina. Como é que uma pessoa está brigando com revólver, cara? No webcam, para mostrar o corpo. Isso aconteceu nos Estados Unidos, na Georgia. Por que que é lá? Porque lá os caras, todo mundo pode ter arma, né? Mulher é presa após invadir asilo, tirar a roupa e fazer lap dance de idosos. Isso é um absurdo prender uma mulher que quis o bem dos idosos e fazer este expertise, tanto para os velhos como para as novas. Uma caridade, não foi? E ela foi presa mesmo? A menina tem 35 anos e os velhinhos na faixa dos 80, 70. Às vezes ela quis... Na verdade, eu acho que o mundo deveria fazer este tipo de coisa. Por que a gente não pode contratar uns gogoboy e levar para o asilo? Por que não pode contratar as meninas para levar para o asilo para fazer um strip? Mulher é detida pela Polícia Federal após xingar Bolsonaro em rodovia do Rio. Você sabe a história? Conta a história. Não pode ter liberdade de expressão mais no país? Tem que ver quem que era o professor de judô, que dava aula para ele, na época que ele era cadete, né? E aí a moça gritou, e o Aristides? E o Aristides? Aí ele ficou nervoso e mandou prender a mulher. E é bom você que está escutando aqui, por que que ele mandou prender? Ó, o site da Band, ó, Salvador confirma o cancelamento da festa de Réveillon. Uma coisa que a gente já vinha falando desde a semana passada, né? Então, só que tem uma coisa, né? Então vamos cancelar os shows que estão acontecendo, vamos cancelar o futebol que está acontecendo, vamos cancelar o shopping, né? É uma questão muito... Carnaval. É muita loucura isso aí. A gente não tem esse entendimento de tudo que está acontecendo. O certo é vacinar todo mundo. O que está certo, no meu entendimento, é o seguinte. Pô, não tem que ter aglominação. Desse jeito que a gente está, não precisa ter aglominação, mas tudo pode funcionar de maneira gradativa, de uma maneira inteligente. Olha lá, o Band Vale. Mãe envia droga sintética escondida em Bíblia para filho preso. Em Potim. Ou seja, o rapaz estava preso, aí a mãe quis... E ela foi presa? Boa pergunta, Emmanuel. Acho que foi, né? Lógico que foi. A mulher de 46 anos foi suspensa... Lógico que foi. ...do rol de visitas e presa. Lógico, porque se ela está entregando a droga dentro de uma cadeia, ou de um presídio... Não deixa de ser tráfico também. É, não deixa de ser tráfico. Agora cabe... É assim, eu não quero julgar a mãe do menino. A gente não sabe também o que aconteceu. A gente não sabe se foi pressionada... Se o filho fez com que isso aí, entendeu? Então tem que entender muito esse lado para que a gente não seja injusto e que a gente não tome um processo dela. Chefão da Globo sobre exigências de Camila Queiroz. Nem Fernanda Montenegro e Tony Ramos fazem isso. Na verdade, acho que ele está querendo dizer sobre a demissão dela, enfim. Verdades secretas, né? Verdades secretas 1 e 2. Na verdade é um puteiro, né? Numa chamada eu bati uma bronha. Agora, o que aconteceu com ela, o que aconteceu com a Globo, o que ela exigiu do diretor, o que que é? O problema é deles, eu caguei para tudo isso aí, meu irmão. Que por sinal, eu nunca assisti. Agora, se ela exigiu, se o cara falou, só que é o seguinte, né? É uma menina contra uma empresa, né? Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o porquê, porque é muito fácil a Globo fazer isso, mas a Globo nunca viu que ela estava tendo esse tipo de comportamento. Pois é. Estamos chegando ao fim de mais essa semana do Tudo Menos Bola, semana que vem tem mais, não deixem de se inscrever no canal do Crack, ó, youtube.com.br Crack Neto 10. Semana que vem a gente volta aí, com pastelzinho e tudo, ó. Aqui na sua asca, dia de brecha. Você passou, eu tinha passado amanhã outro dia lá, não deu o presente? Dei pra sua também. Era formato do quê? Não, eu sempre dou. Você pega no Instagram meu e mostra aí o presente que eu dei pra minha mãe no dia do aniversário dela, né? Dei uma rola pra ela bem legal de chocolate. E tem o de pelúcia também. Não, tem o de pelúcia também pra ela dormir com o pau. Abraçado.